Música Fala rapazes da beleza Olá pessoal, hoje estamos aqui novamente com Skyward né pessoal E meu, ontem do vídeo de hoje, muita gente gostou, muita gente curtiu, muita gente pediu pra me trazer mais Então eu vou trazer mano, quase todos os dias, não sei, vou variar um pouquinho, mas eu vou trazer bastante Skyward, beleza Então pessoal, se você gosta de Skyward, quer mais Skyward, deixa um like aí embaixo pessoal Pra mim é saber quem quer bastante, beleza, que isso vai ser minha irmã a saber quem tá gostando de Skyward, beleza Então, larga um like aí embaixo que isso não custa nada e me ajuda muito, beleza Então, bora lá pessoal, vamos entrar aqui na partida, eu já volto Bom pessoal, retornei aqui, vamos na primeira partidinha aqui, bora lá né Bom, eu tô aqui numa Playstation né, que é uma das que eu mais gostei na atualização pessoal É, eu gostei bastante dele, bom, vou pegar aqui alguns diamantes aqui embaixo né, porque mano Espada de ouro não dá pra ruxar não velho, caralho, já tão explodindo tudo mano Tá, cadê meu outro diamante? Ai, tão explodindo aqui já, fica esperto, fica esperto Cadê meu diamante? Aqui, aqui meu dinamante, meu dinamante tá aqui, beleza Quebra, 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 quebra Beleza, espera ver se não tem ninguém aqui em cima né, que sempre tem Tá, não tem ninguém perto de mim não, beleza Pessoal, vocês vão ver como que o PVP é frenético lá no meio E meu, eu odeio esse bug do Craft, olha isso velho, eu odeio isso Eu odeio, olha Caraca, cadê meu outro diamante? Olha isso, que nojento que tá velho Caraca, aí, fiz a espada, fiz a espada Vamos daquela lá em cima, uou, bora Bora, beleza, cheguei, 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 calma, calma Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Já vai, já vai, já vai, já matei um, já matei um, já ouvi outro aqui atrás Ouvi outro aqui atrás, beleza Ai, ai, calma, calma Ai, não, velho Bom pessoal, eu retornei aqui pra próxima partida e bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Mano, eu amo esse mapa, esse daqui é um dos melhores mapas do Skyward, pessoal Só que, mano, é muita muvuca no meio, então por isso que é ruim, tá ligado? Mas é muito da hora de jogar aqui, velho, na moral mesmo, é muito da hora Também gostei bastante daquele aquário, pessoal, achei muito da hora Porque, mano, PVP é freneticozão, tá ligado? E eu gosto disso Beleza, bora fazer uma espadinha de Dima aqui, né? Mano, eu gosto de nascer nesse mapa, pessoal, com maçã dourada, velho Porque é muito melhor, velho, beleza, fiz o negócio, ok Bom Uou Uou, calma Vamos arrebentar esse cara aqui na flecha Ai Aqui, arrebenta ele Arrebenta ele Beleza, beleza, o cara matou também Beleza, beleza, beleza Acho que eu vou lá pro meio agora, vamos ver se já dá pra ir Uou Fui 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 Beleza Quebra, 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 quebra Opa, ouvi Ouvi, 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 ouvi Caraca, velho Bom, pessoal, eu voltei aqui para a segunda partida e bom, pessoal Bom, nossa Vim com o que eu precisava, velho Vim com o que eu precisava, galera Que é maçã dourada pra ir pro negócio Bom, eu vou rebentar aquele cara ali, ó. Eu vou rebentar aquele cara ali, ó. Eu vou rebentar esse cara aqui. Eu vou rebentar. Samba! 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 Vamos ficar sambando mesmo. Vamos ficar sambando mesmo. Bom, eu vou fazer um negócio aqui, velho. Porque ali você joga a pérola do engano, pessoal. E tem uma parede, tá ligado? Você tem que quebrar. Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um machado pra ir pro meio. Vai ser minha estratégia. Calma. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto